Fala pessoal, tudo bem? Então, agora com a novidade aí para vocês, a GESTE sempre vai estar a cada duas vezes na semana, a três, passando umas dicas de manutenção, prevenção, para os clientes aí ficarem bem atentos aí com o seu equipamento e, claro, diminuir o seu custo, tendo a vista que o material é muito caro, tá? Estamos aqui com um GESTE, um GTM 90, né? Primeiro veio o motor do Spark, vamos depois montar o casco do 130 aí, em cima do motozinho 90, só que esse motozinho, com 30 a 60, assim, a 80 horas, está dando um probleminha propício para o GESTE aqui na área com água salgada, quero vocês darem uma olhada. A ponta do eixo virabrequim está oxidando, tá vendo? E para fazer esse serviço, pessoal, infelizmente tem que abrir o motor todo, o motor não bateu, está em perfeito estado, mas infelizmente a peça que pega ali com três retentores de vedação de óleo e de água, verifica aqui os retentores, ó, ele não faz mais nenhuma função, você pode comprar o melhor retentor do mundo, que infelizmente ele não vai estar dando finalidade ali ao serviço, tem que refazer essa parte da ponta do eixo virabrequim, ou, né, a partir de 2014, a CEDU viu que tinha feito esse erro aí, né, no caso não é nem feito, mas propícia aí a questão do tempo do GESTE, e eles, é, era fixo, agora ele solta, ele sai e coloca uma nova, mas de qualquer forma, tem que abrir o motor e fechar para fazer um serviço 100%, tá ok? Então é isso aí, pessoal.